É, aqui em Sanga da Areia, Araranguá, sul de Santa Catarina. Aqui os agricultores entraram na greve junto com os caminhoneiros. É muito trator, cara, é muito trator. É pra você ter uma noção, tu vê como é que tá aqui, certo? Vamos trancar uma pista que foi combinado com a Polícia Federal pra trancar duas horas a pista de um lado aqui. E os agricultores vão trancar uma pista. Mas é muito trator, cara. Ô, mas é trator. Estamos aí, mano, firme e forte. Quem tá nesse vídeo aí, repasse. Fique firme aí também que falta pouco, cara, pra nós ganhar essa luta, cara. Falta pouco pra nós ganhar. A queda de braço, nós vamos vencer essa queda de braço. Mais um dia aí o governo não vai aguentar essa pressão. Beleza? Força pra todo mundo aí. Tenha um pouco de paciência, mas hoje ou amanhã eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa parada.